olha aí gente o gratinado de bacalhau com batatas, vamos ver se foi aprovado queijo mussarela, uma camada de arroz em cima e assim pra mim é mistura isso aqui pelo menos é a primeira vez que eu faço, eu acho que dá pra comer né se não der a gente deixa depois